E aí galera, estamos aqui pra cantar música de Michael Jackson E aí galera, estamos aqui pra cantar música de Michael Jackson Na versão de What You Want E aí de a boca, e aí de o olho, eu coloquei pimenta na sua comida E aí de o olho, e aí de a boca, e aí de o olho, eu coloquei pimenta na sua comida Se você comer, vai se arrepender Pois a pimenta é muito brava, você vai ver Se você comer, vai se arrepender Pois a pimenta é muito brava, você vai ver E aí de o olho, e aí de a boca, e aí de o olho, eu coloquei pimenta na sua comida E se você comer, se você comer, se arrepender O danqueiro é muito bravo, você vai ver E se você comer, se você comer, se você comer O danqueiro é muito bravo, você vai ver Riage o olho, riage a boca, riage o olho, coloquei pimenta na sua comida E se você comer, se você comer, se você comer, se arrepender O danqueiro é muito bravo, você vai ver Riage o olho, riage a boca, riage o olho, coloquei pimenta na sua comida E se você comer, se você comer, se você comer, se arrepender Pois a minha mente é muito brava, você vai ver Arteu?